E é isso aí família, peguei uma trezentinha aqui pra dar um rolêzinho, ó Diferenciado No bairro aqui mesmo, né É, vamos tá filmando aí o rolê pra vocês aí Faz tempo que eu ando de trezentas, mano, cê é louco Trezentinha, mas tá suavezinha Dá uma olhada aqui pra ver se Se tá gravando, né, mano Os caras tão com a... o carro da polícia tá ali embaixo, uma base Se você vacilar, os caras tão ali embaixo no girassol, mano, pegando Os caras sempre ficam Vamos ver, né, se vai tá suave ou não Sempre os caras ficam lá fazendo blitz Sei louco, o retrovisor da... da nervosa é alta, hein Tá segurado aqui que tem um caminhãozinho aqui, né E na curva aí a gente não dá pra abusar e passar Não sei se os caras vão tá fazendo blitz, mano Os caras sempre fazem aqui, né Na frente Vai pra lá, caralho Os caras sempre fazem aqui Não sei se vai tá ou não Mas hoje tá suave Como a base tá lá embaixo Os caras sempre fazem blitz aqui, galera, ó Mas hoje tá suave Tamina ali buscar uns adesivos aí, né Da... Da equipe das trezentas, né Que a gente tinha um grupo de CB300 Os broad pediam os adesivos A gente vai tá encostando ali Buscar pra ele os adesivos Que ele quer colocar nas rodas da 300 aqui Uma segurada aqui O farol fechou Acabou passando aí A motinha tá até forte, mano Pra dar uma acelerada aí ela tá respondendo legal Entrar pra cá quando você vai entrar aqui, né Na verdade quase todos os carros entram aqui pra esse lado A motinha tá até forte aí o toque dela E é isso aí, rapaziada Vamos fazer a volta aqui, né Deixa eu ver se não vem carro Vou encostar ali agora E aí? Dá uma encostada aqui, família Vai encostar ali Já já a gente Tá de volta aí Tá de volta aí Obrigado.